É da Bahia, meu pai! Falar dos baianos da Umbanda é falar de uma corrente que sustenta todo o mistério dos ancestrais, principalmente sacerdotes e sacerdotisas, babalorixás e alorixás, ou seja, pessoas que orientaram muitas pessoas quando estavam vivos, desencarnaram, voltam incorporadas, desculpa, em baianos nas correntes. Porque são pessoas que têm grande conteúdo a continuar a passar, são espíritos com grande conteúdo. Então, quando a gente vai a uma corrente dos baianos, muitos desses baianos foram sacerdotes e sacerdotisas espirituais e hoje voltam incorporados em médiuns para continuar a trabalhar, a dividir conosco um pouco dos vossos conhecimentos. Eu amo a corrente dos baianos, já falei aqui em outros vídeos, A primeira baiana que eu conversei em uma gira foi a baiana Maria do Balá, eu tinha 8 para 9 anos de idade, então recebi dela as orientações que são úteis a mim até os dias de hoje. É importante quando a gente vai conversar com guia, ou quando a gente recebe a orientação espiritual, que a gente entenda que a gente tem que aprender a ouvir. Tem gente que só escuta e não ouve nada. Então é importante você ouvir e colocar em prática. Fica a dica, tá? Pois bem, a simpatia de hoje serve para dinheiro, serve para amor, serve para saúde. É você que vai determinar a função. Pode ser feito na corrente dos baianos ou na corrente dos pretos velhos. Se for na corrente dos pretos velhos, faça na corrente do preto velho o pai cipriano das almas. Se for na corrente dos baianos, pode fazer a qualquer baiano de sua predileção. Eu vou fazer ao baiano que eu incorporo, que é o seu Zé do Coco. Salve, seu Zé do Coco. É da Bahia. Ó, preparei aqui uma tapioca. Tapioca. Goma de tapioca, coloca na frigideira, né? Não sabe fazer tapioca, minha filha? Ô, meu pai, você não vai casar, viu, minha? Ó, faz o seguinte. Pegue a tapioca, coloque na frigideira, direitinho. Não sabe fazer? Procura aqui no YouTube, tem vários vídeos ensinando a fazer tapioca. Fiz a tapioca. Peguei um pedacinho de papel e escrevi tudo aquilo que eu quero que aconteça. De um lado, o que eu quero que aconteça. E do lado, meu nome completo e data de nascimento. Pai Francisco, vou fazer pro amor pra atrair a pessoa amada bem doce nas mandingas dos baianos. Tá bom, filho. Tá bom, filho. Pode fazer. Se for para o amor, o nome da pessoa e por cima do nome da pessoa, o seu. Escrito uma vez. Do lado, você escreva como você quer que a pessoa venha amoroso, com bastante tesão por você, fiel, te valorizando. Aí você coloca tudo que é importante pra você. Coloca aqui, ó, na parte da tapioca. Pegue mel. Tá vendo? Bem doce. Aí, minha filha, você tem que passar a mão mesmo aqui e ir adoçando, oferecendo ao povo baiano. Ô, seu Zé do Coco, ajuda essa pessoa que vai fazer essa simpatia na corrente que o senhor comanda. Tá ouvindo o barulho do homem do gás? Pelo amor de Deus, tá ouvindo essa musiquinha? Aqui em São Paulo, o povo que quer vender gás coloca essa música. E no seu estado, na sua cidade, também tem essa música? Coloca aqui no campo de comentário do vídeo que eu quero saber se aí na sua cidade também eles vendem música com essa musiquinha. É a Ultra Gás, isso aí. Pois bem, ó, colocou aqui. Eu vou colocar um pouquinho de cachaça também, porque pra pessoa vir embriagada de paixão. Ó, cachaça. Se você tiver lascas de coco, você coloca lascas de coco também. Pai Francisco, não tenho. Isso aqui é coco seco. Descasca o coco, coloca lasca de coco. Não tem, não tem, não coloca. Tudo bem, filha? Não vamos entrar em crise, não vamos entrar em depressão porque eu não tenho lasca de coco. Não, não precisa disso. Agora, ó, tá aqui. Você vai dobrar para o seu lado, mentalizando a pessoa vindo doce. Ó, aqui, ó, para o seu lado. Desse jeito. Pega mais mel. Oferece para a corrente dos baianos. Se for a corrente dos pretos velhos, oferece para o Pai Sepreano das Almas. Eu vou colocar um item aqui, que eu gosto de colocar, e eu sei porque que eu estou colocando. Estou colocando para ter mais tesão. Mas se você não quiser colocar, não precisa. Isso aqui é canela, canela em pó. Canela em pó é um ativador. Vai ajudar na área da sedução. Só coloque canela se for para o amor, ok, gente? Ó. A vela dos baianos pode ser a vela amarela, pode ser a vela bicolor, preta e amarela, como eu tenho aqui ao lado. Na volta dessas cores de vela, você pode acender vela branca. Agora eu vou colocar uma dose de cachaça para o baiano Zé do Corpo. Pai Francisco, se eu for trabalhar com os pretos velhos, eu coloco com cachaça? Como você vai trabalhar com o Pai Sepreano das Almas, que é o preto velho mirongueiro, você coloca cachaça sim, tá bom? Não vai colocar café para ele, é cachaça. Pronto, firmado. Ora um Pai Nosso e uma Ave Maria. Pede bastante força, bastante axé de aproximação. Nós estou fazendo aqui, juro pela alma do meu filho, de verdade. Eu estou me sentindo arrepiado aqui, porque tem um axé muito grande, muito forte. Salve a força do baiano Zé do Corpo. Essa simpatia eu fiz só para ensinar vocês, mas está com tanto axé que eu vou colocar até no meu congá, em oferecimento à energia do baiano Zé do Corpo. E aqui eu vou pedir prosperidade para mim. Mas você pode pedir amor, você pode pedir saúde, você pode pedir abertura de caminhos, você pode pedir emprego, você pode pedir por uma causa na justiça, você pode pedir para conseguir vender uma casa ou comprar uma casa. É você que sabe. Pai Francisco, eu quero pedir para um vizinho se afastar porque ele está causando muita dificuldade no meu caminho. Peça, sempre seguindo quando for com a intenção de você dominar uma situação perante alguém, o nome da pessoa embaixo, o seu por cima. É para o vizinho, então o seu embaixo, o da pessoa embaixo, o seu por cima. Pai Francisco, eu quero ganhar, me colocaram na justiça. Pai Francisco, eu estou desempregado, não estou conseguindo pagar pensão e me colocaram na justiça. Primeiro você tem que pagar pensão, mas não pagou, quer um equilíbrio aí para conseguir um tempinho a mais? Coloca o nome da pessoa que te colocou na justiça embaixo e o seu por cima. É uma causa trabalhista? Coloca o nome da empresa e o seu por cima. É uma causa judicial, a precatória. Tem muita gente que me liga falando, olha, eu tenho uma causa contra o governo e o governo não está pagando. Coloca o nome. Se for uma causa precatória ou federal, sempre o nome do chefe do poder. Se for poder municipal, é contra prefeitura. O nome do prefeito ou prefeita da sua cidade atual. É do estado, o nome do governador atual do seu estado. É contra o governo federal, o nome do presidente ou presidente do seu país. Falo seu país porque tem muita gente que me liga de outro país, né, então já sabe como faz. Primeiro o nome dessa pessoa e por cima o seu. Tem o número de processo, coloca o número do processo também. Tudo isso ganha força. Essa tapioca vai ficar dentro da sua casa enquanto a vela estiver queimando. A cachaça também. Terminou de queimar, joga a cachaça na pia. A tapioca pode ir para o lixo, não precisa despachar, tá? Pode ir para o lixo porque já cumpriu em samba. O prato no copo pode lavar e utilizar normalmente. O que sobrou na garrafa de cachaça, aguarda para uma nova simpatia. Deixando claro, se usou para os baianos, só pode usar essa cachaça para uma outra simpatia na corrente dos baianos. Usou para o preto velho país cipriano das almas é só para ele. Não faz uma simpatia hoje para o baiano e usar a mesma cachaça para os exus, para com o gojira. Não pode. Tudo bem, gente? Fica a dica aí para vocês. Muitas pessoas me procuram e eu fico muito feliz de poder ajudar pessoas. Olha, gente, tem muita gente que me procura aí no YouTube, aqui no YouTube, e nem fazem consulta comigo. Escolhem uma simpatia e fazem. Muita gente consegue muitos, muitos resultados. Muitos. E eu fico feliz por isso. Mas eu indico você fazer uma consulta, porque nessa consulta você vai saber o que realmente tem que ser feito. Não vai ficar dando voltas. Às vezes você faz uma coisa em cima da outra sem saber se é aquilo que tem que ser feito. Então a minha sugestão é que você primeiro faça uma consulta. Simpatia da tapioca, a corrente dos baianos. Salve a força e energia dessa corrente. Melhor dia para fazer esse trabalho é domingo, porque é a corrente dos baianos. Porém, se você não puder fazer um domingo, peça licença. Ao baiano ou baiana da sua predileção e faça no outro dia. Está bem? Boa sorte, boa energia e conte sempre comigo. Tchau, tchau.